Monoblack Control foi o deck campeão do Pauper Royale 8.10 na mão do jogador Joelson, que fez um 4-0 ficando invicto no campeonato e levando o primeiro lugar. O Monoblack Control ou Monoblack Midrange no Pauper, ele nada mais é do que um deck de métrica 20-20-20. Ele usa 20 terrenos, 20 criaturas e 20 mágicas, onde dentre elas são, em sua maioria, remoções. Vamos dar uma olhada em algumas cartinhas do deck. O Monoblack Control, ele se pauta praticamente por criaturas que, quando entram no campo de batalha, geram algum tipo de vantagem ou desvantagem para o oponente. Como, por exemplo, o Rato Cheador, que faz com que o oponente coloque uma carta da sua mão no topo do seu deck. Ou ainda, o processo reverso com o Phyrexian Rager, que quando entra no campo de batalha, você perde um de vida e compra uma carta. Ou seja, ele entra e você gera um card de vintage. E aí, uma das principais cartas do seu deck é o Torn of the Black Rose, que é uma criatura de 4 humanas, que quando entra, você se torna um monarca, comprando uma carta no final da sua instep. E para isso, você precisa ter emoções, que não pode deixar o oponente roubar o seu monarca. Então, para isso, o deck conta com as melhores emoções do palper. Uma delas é o Defile, que por apenas uma mana, você dá menos um, menos um para cada pântano que você controla. Também temos o Cash Down, que no palper é basicamente duas manas que destrói qualquer criatura aí, já que não temos criaturas ledares relevantes dentro do formato. O deck ainda conta com quatro Suffocating Filmes, para dar menos um, menos um para todas as criaturas do oponente, eliminando assim qualquer problema que ele possa vir a ter com as fadas. E já no Sideboard, para otimizar uma bad match do deck, que era o Burn, o deck conta com o Mukotai Ambusher, um ninja de apenas dois de ninjutsu, três, dois, Life Link. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Não percam o Palper Royale, toda quinta-feira, oito horas da noite, campeonato grátis no Magic Online.